Música Convidado para participar do Pedreiragem, o programa do Dexter no Black Media Daí os caras vieram aqui e a gente construiu esse obstáculo aqui Deu um baita de um trampo Dois dias a gente ficou nessa função Se você ainda não assistiu, corre lá no canal da Black Media Tem um vídeo mostrando como que a gente fez, tudo Foi da hora mano, porque todo mundo ajudou E foi legal também porque deu mais um up aqui no viaduto A gente quer continuar construindo as paradas Tem a 45 ali pra gente terminar Enfim, vai ficar um baita de um quarteiro legal pra caramba Diferente, difícil e divertido Vou mandar né, pra eu falar, mas eu acho que vai ficar assim Marcelo Mug, proprietário da Black Media Quem teve a ideia do Pedreiragem? Foi uma junção da Black Media com o Dexter Com o Caio da Pug e com a Vans Tipo, a gente juntou a ideia de todo mundo E na verdade foi feito, a ideia inicial era fazer uma série de quatro programas Que finalizava com o lançamento do Colorway do Dexter pelo Avanza Foi um projeto meio que criado em conjunto pra finalizar no quarto episódio no Colorway do Dexter E a parada ficou tão legal assim, a série foi tão bem sucedida Que acabou virando um programa permanente da Black Media Foi tipo, a parada mais da hora que a gente sentou Todo esse tempo aí que você já vem gravando Pedreiragem Mano, acho que o mais da hora do programa assim, todo episódio é muito da hora Mas acho que o mais legal é o que eu sempre quis É tipo, ir lá e conhecer a cena local, conhecer os skatistas Andar em pico que eu nunca ia conhecer se não fosse por causa dos Pedreiragem E também, tipo, deixar um obstáculo que eu queria andar, conseguir construir ele, tá ligado? Acho que essa é a parte mais da hora, assim, Pedreiragem Ai, 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 doeu o caralho, mano, oh Não, você tocou, você botou o carro Botou o carro, não Não, vire então, bota o carro Primeira vez que ele usou spray foi pra pintar a xícara da Vantados Ahahahah! 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 Tchau! Música Gostou, Charles? Muito! Obrigado! Foi legal! Vale a pena! Uma semana de cor! Oh! Bom dia! Bom dia! Certo? Bom dia! 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 B relajamento! Certo? Eee! Nossa, profissional! Vendeu pro canal, pelo menos, porque essa não vai entrar no meu programa. Tá muito boa. Valeu. Nossa, o maluco touchando vela no quarto. Eu passei só um pouquinho. Eu não tô passando no copy, eu passei pra dar o blend. Não é no copy. Bagulho, a vela desce, irmão. Vela, mano, não vai descer, não bate o sol aqui, meu. Você não tá ganhando vale, não. Dá licença. Fala pra ele. Ah, se fuder. Vai, vai, vai. Vai, vai, então. Acerta o bagulho, vai. Então vai dar raio. Então é no arquinho. Que otário, velho. Caralho, fácil assim, mano. Que prima, pai. Algar pão, né? Foi tudo isso aqui. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Valeu.